Oi, você que está sempre atento às redes sociais, certamente já viu na sua timeline algum tipo de anúncio, não é mesmo? Pois é, quer saber se isso é um meio eficiente para as empresas e para os consumidores? A equipe de Economia do Fato Online conta detalhes disso para você. Ah, e outra coisa, mandou nudes por acaso para a pessoa errada? Pois é, na editoria de Brasília, os especialistas alertam para os riscos e os cuidados que as pessoas devem ter ao usar os telefones celulares. E em política, veja quais são os sinais que o PMDB já vem dando de que está prestes a desembarcar do governo. E tem mais para você aqui no Fato Online. Olha, em esportes você não pode perder mais uma reportagem da série Heróis do Esporte. Desta vez, são 60 anos de história treinando atletas de saltos ornamentais. Não perca, acompanhe a gente. Fique ligado, seja bem informado, seja Fato Online.